Música 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 Fica assim tão giro Eu acho que estava fixe campeonato A cama branca não fica coiso Porque não se nota tipo a almofada Fica tipo branco, branco Dê uma facada por tu caralho O branco aqui fica fatela Música Ou igual ou então Um gajo desmuda o branco para outra coisa qualquer Música 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 E aí E aí Oi Oi eu mando a função mágica ver se isso acabou sozinho e E aí 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 E aí... Cool dude... Já temos um quarto para fazer o amor. Espero que pare... E agora... Aqui neste canto... Vamos fazer aqui... A cozinha... A cozinha... Vamos ao restaurante... Somos ricos... Então nós temos que comer... Então vamos ao restaurante comer... Não, não... Morre de fome... Não se come de noite não... Que isso meu... Ah... E as ferramentas até o teto... Isto é para cada um ter a sua... A sua ferramenta... Não faço a mínima ideia... Isto parece o portal do fim... Mas não é... Não... 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 Ah... Eu quero ir para a cozinha... O que é que é? É a panelas... 3 de veras... E aí é com catano... E aí dá para catano... Isso é bem... Podes fazer tipo uma fileira tipo 3 de queda. 3 cenas de queda. Isto é a porta do inferno. Olha, vou falar a verdade. Não esquece. Não esquece. Não esquece a queca-se. Corta aqui. Olha aqui. Ai, é que talvez eu já nem o Portal do Afim sei fazer. Não sei. Como é que eu peço? Ah! Não sei. Vamos cá. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ah! Portal do Inferno. Curso! Já catei! Não é o final. E vai ser Sarandinha. E aí E aí tô aqui no coisinho Como chama-se É coisa mesmo Cut Tá com outro Quase Manchini E aí E aí E aí Pera, pera, se nós estamos aqui fazendo isso Ah, vai lá, pega só um pouco aqui Ah, está aqui Agora está a nova questão de dar ao lado de lá 15 de novo ao XB, né? Aí, olha lá, um gajo aqui perto Olha só, vamos já embora Tem, era o que eu queria descobrir E aí Como é que eu saio daqui, graças? Um bocadinho de chuva aqui dentro, meu marido E aí Estou no planeta Terra Estou aqui, olha eu aqui É para onde? Onde é que estou portando? É aqui Llegada Fica Não está agora, olha aí Aí, olha lá Olha aqui Olha aqui Olha aqui O que é isso? Oh, nem de se levar a blusa, né? O que é que está pelo outro? Ninguém está aqui. Ai, mas vê lá, um gajo aparece ali. Isto é fixe. Que teleporte? Fleta. Já cantou. O que é? O que é isso, meu? Isto é... É a mesa das criações e formas. Pois, quando morre um gajo, mete lá o gajo da agrega para ficar gajinhos. Ocupamento de espaço no planeta. Já viste quantas pessoas é que estão? São sete bilhões. O planeta não aguenta com tanta gente. Eu tenho de comer-lhes agora. Eu tenho de comer-lhes agora. Hã? O que é isso? Já estás a descascar tudo? Isso é só para a noite, meu. Guarda lá isso. O que? O que é que és meu? Quem está? Quem está no é o bacano? Não sou eu. Ou morrer. Já vais levar no focinho. Já, já estás posto de rito. Não é assim. Não é? Não é? Eu quero. Não é. Olha, vai parar a casa do zinho. Não é? Não é? Eu não sou eu. E isso quer dizer o quê? Teste tanto? Se disseres ou queres privado? Eu não sei fazer isso. Tu? A capa. Está fofa. Está fofa. Mas eu não tenho isso. Peraí. Tenho que ir buscar mesmo. Vou. Acho que tens que saltar e clicar. Clica em X acho que é duas vezes. O que você está fazendo? Já não sei como é que isso faz. Eu não sei agora. Estou com a perna. Olha onde estão essas asas aí. Olha onde está. Olha onde está. Olha onde está a gente. Ah, está aqui já. Eu não sei. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei se você está fazendo. E aí? Não sei se você está fazendo. Eu sei que tens que saltar, mas um 2 normalmente não sai demais é quando está a tipo de má altura E é que ele droga-se Olha o avar, estás a ver? É uma vez no X É uma vez no X, saltas e uma vez no X Eu mandei-me ir da casa do vidro, cá para baixo, e cliquei uma vez e depois dou-me na loja de para frente Isto é um gajo ainda mais depressa do que o Klaus Olha o bar, aí apareceu o sangue oculto Dragon Ball, yeeeey Olha o gajo, curta-me uma bacana, curta-me uma bacana, onde é que estás? Consegue ver o meu boneco? O meu boneco parece estar a nadar no ar, curta-se Eu não sei onde que estás porque não consigo dizer Não consigo dizer Fica aí, fica aí, não fica aí, fica aí, fica aí É pra mim, caraca, estou indo por baixo aqui, tá? Não! Não beende O que está a barulho aqui das? Não, não beende O que está a barulho aqui? O que é que está a barulho aqui? O que é que está a barulho aqui? E aí e olha 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 o meu bem E aí 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 Depois de estender esta treta no modo survival não me dá-se conselho de voar na níquilo. Oh não! Fechou os enders! Ah já estou voando outra vez. Onde é que é? It's going to blow! Cabum! Ele se esche? É tudo a ver. Eu já estou aqui. É tudo a ver. Eu já estou aqui. É. É tudo a ver. É tudo a ver. É tudo a ver. É tudo a ver. É um quadrinato. É tudo a ver. É tudo a ver. É tudo a ver. É tudo a ver. Certo! É tudo a ver. Então, as pessoas que ficam escadas sabem assim É para que não andem o movimento Isso, isso ou isso? Não é isto? Faz-me achar uma cabeça o desgraçado Então não vês-o aqui, caramba, só este aqui Não vês-o algum quadrado branco na cabeça? Não vês-o assim? Não, eu agora fiquei assim Desde que fui ao Julio de Matos, olha, fiquei assim Estão preto ou tão escuro? Estão crescendo escuro? Credo Mas credo, não era? Tanto credo? Olha, desde que virei gay e fiquei assim, o que é que és? Ah Não, não é Não, não é Não, não é Não, não é Pronto, agora vou ser este Ah Ah Também está bom Aham Não, não é para o outro É isso Não, não é para o outro Ah, não é para o outro Ah, não é para o outro Ah Ah Eu sou brasileiro Eu sei tudo isso, eu sou preso político Os políticos não me entendem, eu quero vender os gajos não me dão Só querem para eles, que é um burro O que é agora? Tem ali a cruz e tudo? O que é que é? O que é que é? Ai mero, não gostas de nada? Estou ouvindo os mundos da onde? Eu vou a comer vivo? Sabe o que tu dizes? Eu desde que não chico estou a caminhar para morrer? Com a única certeza cá na Life É... Não... Vira a conversa Então vamos falar em gajas? Aquela Pamela Anderson, não é toda grossa? Falar em animais pá Animais? Mas eu não sou desses, não vou ao pito aos pitos, coitadinhos Nem vais ao pito aos pitos E agandais cornes Porra, o que é isso? E agandais chouriço? Isso é o teu chouriço tudo? Porra Animal Deixa lá ver se eu tenho alguma dessas Assim, espera aí Olha, tenho este, pronto Olha para ti, gostas da minha chouriça? Não é? Não é? A chouriça não vês? Olha ali Ali no meio das pernas Vês as pernas? Olha ali o chouriço Estás a vê-lo? Mas tu também tens o chouriço atrás chaval Tens a frente e a trás Atrás Eu só tenho a frente, pá Atrás não tenho nada Atrás tem a capa do gajo Então Só a ver se eu tenho mais outro assim É aqui Eu gosto deste, isto é fixe É bacana por acaso É bacana por acaso Porque se é um gajo que quando se atras de uma árvore Ninguém vê um gajo Então Eu vou Estás de novo Estás de novo Estás de novo Estás de novo O que é isso? E aí vai explodir O que é isso? O que é isso? O que? Tu não conheces a Deus? Tu pões claro Espetáculo Já tive 18 Há quase 18 anos atrás Ai que f*** é ela? Oi Oi Qual coisa? Isto? Não precisa ser de ajuda Sei lá, está a mandar para aqui umas drogas com o queixo Já soubeis é Isto, estás a mandar com batatas Vou-te a mandar com covos Olha, não é que é cenoura Que é cenoura? Que é cenoura? Estão me estranhando Olha O que bacana mandou cenoura, vês? Não, não viste? Olha aqui uma cenoura Olha A bevela É uma cenoura, nunca viste na vida? E aí é esquisito É esquisito Olha que é essa Eu nunca vi a cenoura com a parte verde Ai não O que é aquilo? Porra, vês-me ao livro É a minha menina da cidade Aquilo vé Só comprei a cenouras baby, oh carasas Vês-me ao livro Não Não E este? Parece ele que não compra a cenoura Deixa a casa de segredos Vai ver o mundo Vá para cá a latinheira É só a casa de segredos Parece aquelas lá da casa de segredos Nem o português sabem Nem o português sabem Pois, é tipo a Tânia Nunca vi o cenoura Esqueci na verde Então, ou aquilo vem da onde? Aquilo não vem do supermercado Aquilo vem da terra Deves pensar que eu já fiz numa... 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 Numa fazenda Numa quinta Eu já deves ter pensado nisso Ai, calha-te filha Sai de casa Deixa a casa de segredo Não É um interesse do carasso Ui, é um interesse do carasso Especialmente quando as gajas se põem descascadas Aquilo é que é E quando dá porrada e acaba mais interessante É, porrada nem E eu gosto de ver porrada Se for as gajas com gajas a puxarem os cabelos E a sacarem a roupa Isso é mais interessante Eu gosto de ver por gajas com gajas É gajas com gajas Ah, se depois acabar no quarto do amor É que é fixe Não, não acaba nada Talvez tu tá montado a ser Ah, então não tem piada Já não gosto Não tem graças Estás a... olha, viste... Incentivaste aqui o rapaz a isto dar Um bocadinho Estás a vê-lo aqui Ele tem que ser conto Fois? Ele foi aprender como é que era as cenouras e o carasso Eu ia ter o meu marião Olha, tens este aqui errado Aqui é verde Então olha aqui Aqui tens os três seguidos, certo? Aqui também devia-te ser Ah, assim não fica fixe Devia-te ser aí um padrão bacana Tipo... tipo... Não sei Mas tens mais cores Mete tipo... Tirei... Tirei este daqui por exemplo Mete roxo Azul, verde Verde claro Vermelho Tipo castanha Aqui é isto Mas só meteste um tipo de verde Devias meter outro tipo de verde E meteste só um tipo de vermelho Devias meter aquele tipo de castanha Há um tapete mais... Mais coisa onde é que ele está? Bates aqui o castanha Ou o castanha É o castanha É o castanha Pode ficar mais para sempre E depois tens o verde clarinho E tens o verde mais escuro E o azul Também tem os dois tipos de livro Azul e depois vem tipo... Aquele magento... A ciano que é A ciano eu estou meteste... Tem um azul Não está fixe E podes pôr depois aqui assim pelo menos um de fora No volta de Deus um 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 Aqui está o texto. Carta. 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 Deixa eu ter o que. Deixa eu ter o que eu estou aqui. Inscreva-se. Aqui está. O que é que eu quero fazer é ter um jardim aqui assim mesmo Não sei se eu sinto o meu dedo de flor ou só Tá corta O observador serve para que meu? O que é que eu me deste? Aparece-me um quadrado lá em cima e não sei o que é isso Como é que eu não sei? Estou tendo a imortalidade Agora não Só desgraçado Surfe aqui não Estou a ver o que eu tenho na mão onde é que estás? Acho que teria que surfe por aqui o totem da imortalidade Baia não sabes nada Estás pior que eu Comecei a jogar isto a 3 dias Bom Bem Bem Prontos Bem Bem Vão Prontos Prontos O que é isso? Aparece uma embreca Está a funcionar todos Já estás Agora em vez de fazer que eu vou fazer aqui vou fazer eu vou fazer meu bíblo mas aqui o bíblo 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 não sei tipo se queres assim ou se queres fazer tipo ao comprido tipo se fizeres ao comprido faz aí sete quadrados disto deixas tipo dois intervalos Depois deixas outra em gravar para os outros. Pisa que ainda aí, tá? Ou já abusou? Quem? Para que é que serve o bloco de notas? Vai é que não sabe nada filho. Isto dá para tocar ou quê? Ah! Já nem isto, filho. Espera aí. Assim não dá para tocar os baixos e os de cima. Não, vai, vai, vai. Por aí cá, por aí cá. Isto sai notas todas diferentes ou é tudo igual? E acima. Espera aí, tem que ser o que fazer. Tipo assim. Espera mais agora. Estou bem. Oh, man. Não, não, fica tudo igual. Estou ficando tudo igual. Vamos lá. 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 Vamos lá.